Estamos aqui no... Ah, eu tô aqui em São Paulo. CS2. É, eu vi, mano. Eu vi esquenta. Eita. Primeiro jogo. Primeira vez que isso acontece, hein. Esquenta? E aí, né? Vamos deixar o VAP jogar um pouquinho aí pra ver como é que vai... Tô tão acostumado que eu acho que eu nem confundi ele. Ele deve estar tudo no alto. Eu vi que o FPS tava baixo. Pode ser. Tem que ver se ele vai pro chão, se assim, tá certo. Perguntar se a gente só mexe com notebook. Pô, cara. Pior que é o nosso foco mesmo, véi. Eu até queria começar a explorar outras coisas, mas não tem tempo, véi. Tipo, eu já não consigo dar conta dos lançamentos BR, tá ligado? Esse CS2 cagou com nossa... É, véi. Deixa eu jogar ele pra... Mas eu queria, mano. Eu queria montar uns PCzinho. Queria explorar mais os portáteis. É... Queria até trazer notebooks produtividade, mas, véi. Eu não dou conta nem dos notebooks gamers, tá ligado? E... Queria trazer outra coisa. Eu queria trazer periférico, mano. Eu amo periférico. Gosto. Eu sou entusiasta de tudo, véi. Teclado, mouse. Red 7 eu não sou... Eu sou um pouco. Não muito. Mas teclado, véi. Eu amo teclado. Tipo, variações de teclados. Só que eu trago em formato de vídeo curto, cara. Porque não consigo trazer vídeo... Ter tempo pra trazer um review longo. E aquele tecladinho de cerâmica lá? Tô usando, é o que eu uso aqui, pô. Nossa, que pesado. Ah, cara. Eu gostei. Mas o problema é o seguinte, véi. Primeira coisa. O pessoal falou uma coisa que é completamente verdade. Pareceu... Agora virou um Trident, né? O pessoal falou... Pô, virou agora. Parece uma cartelinha de Trident. Pô, virou. É verdade. Eu gosto disso aí, cara. Mas, mano. As keycaps são muito... Você já chegou a digitar nisso aqui, Lapi? Acho que não. Vou desligar ele pra você não cagar com a live aqui. Porque é ele que tá controlando a live. Pelo menos as keycaps são bonitas. As que você tinha mostrado na live lá, quando você foi falar que ia ganhar essas keycaps aí, eram umas keycaps meio feinhas. Não era feia, não era feia. Não, pô. Aquela da live era judiado do que você tinha mostrado. Não era, não eu queria aquela, véi. Mas o problema é, eu peguei as keycaps sem letra nenhuma, falando... Pô, eu sei digitar sem olhar pro teclado. Não sabe. Achei que sabia. Chegou na hora... E ainda mais que eu tô no Mac, no Mac muda um monte de coisa, né? Por exemplo, eu tô tendo que usar o teclado iOS e o S mesmo. Não tô conseguindo fazer a gambiarra do ABNT por alguns motivos lá. E aí, cara, pô, e aí? Num teclado que eu não consigo ver nada. Duro, véi. Eu não me daria bem, porque eu não gosto de tecladinho pequenininho. Tipo, igual esse aí. Não, eu digitei uma vez, foi digitar só a senha e errei. Tá, calma. Acho que eu apertei esse. Eu vou apertar o do lado. Aí acertei. Mas tocando aqui agora, pelo menos pelo borrinho de fone, ele lembra mais o chiclete do que tá olhando. Chiclete que teclado membrana, você fala? Não. Ah, o... Não é bem o Trident, é que eu esqueci qual que é a pastilhinha, que é um chiclete. Aquelas quadradinhas. É o chicletes. É verdade, o chiclete, o chiclete. É o Trident, a pastilhinha. Não, o chiclete. É o chiclete, que é o que é dois. É o que é dois. Isso, aquela caixinha de papelão que você abre no meio. Nossa, nem sei se vende mais. Nossa, esse é antigo. Mas parece muito esse. Mas é muito bonito, velho. Realmente, tipo assim, é bem legal. E assim, talvez não seja tão bonito, que nem vocês estão vendo aí, mas tem que ver pessoalmente, porque ele realmente é de cerâmica, tá ligado? É geladinho, tal. O único problema é que são teclas pesadas, e o espaço é tão pesado que ele ficou meio lento. Tá ligado? O switch aqui não tá dando conta desse espaço aqui, mas... E cerâmica? Não vai começar a desgastar com o tempo, não? Cerâmica? Por quê? Não, pera, confundi. Eu tô confundido com mármore, mano. Nossa. Esquece, voa aí. Voa aí na ideia, deixa baixo. Mas mármore... Ué, mas mármore o pessoal não faz as coisas de mármore pra ser durável também, não? Cara, é o teu material. Me esqueci qual que é. Gesso. Gesso. Não, gesso. Então, pela porra, cara. Eu voei, eu voei. Cap de gesso é duro, mano. Deixa baixo. Cap de gesso é complicado, mano. Porque, velho, cap de mármore ficou uma ideia aí, inclusive, né? Cap de mármore deve ser maravilhoso, pô. Imagina, teclado de mármore. Pô, dois mil reais o teclado. Dois mil reais. Toma! Um rim. Ou só o pacotinho de keycap. Pesado também. Bem mais pesado que a cerâmica. Mas cerâmica é gostoso demais, viu? Boa ideia dos caras de fazer uma keycap de cerâmica. Mas custa caro, né, velho? Tipo, não é barato não. Esse kit aqui vai sair uns 800 reais se você importar lá no site deles. Caramba, velho, você tá aquecido hoje, tá? É lógico, pô. Ele ganhou a partida de Warzone. E quanto? 175 FPS de média? 75 de média, por enquanto. É, tipo, ok. Pra uma 2050, pra um notebook de entrada. E no MM fica melhor ainda pra jogar. É, então. E aí, pô, você tá aí numa tela de 144 Hz, né? Cara, parece ser um notebook muito bom pra foco desse tipo de jogo aí, tá ligado? Competitivo. Jogos pesados, mas não os pesados da atualidade, né? Pesados... Como é que a gente pode falar? Não tão pesado? Não tão pesado? Tipo, o quê? Não... É, tipo, o Alan Wake... É que o Wilder Ring, eu acho que roda. Só acho que a gente tem que descobrir o que era, mas eu acho que ele roda, tá ligado? Eu ainda tô na cabeça que ele deve rodar. Mas o Alan Wake, a gente viu que não. Ali, realmente, é V-RAM. Se bem que o Horizon rodou, né? Então, tipo assim, roda quase... Quase tudo, pronto. Roda quase tudo. É. Não tudo, mas quase tudo. E... Competitivo tá mandando super bem aí, velho. Bem. Pra quem quer um notezinho pra competitivo, se ele baixar mais o preço e ficar na casa dos R$3.500, R$3.400 ali pra menos sempre, cara, é uma opção muito boa, viu? Pra quem quer pegar aquele CSzinho, o Warzone mesmo que a gente já viu que dá pra jogar legal. Tá, tu gostei. Peguei amor por ele, viu? Peguei amor pela R$25,00. Pegou amor. Mano, eu vou te falar. E outra, tá gelado. Uma coisa que você não pode reclamar desse note. Temperatura. Ele começou quente no CS ali, mas só enquanto tava carregando. É, então. A temperatura tá bem de boa mesmo. E o... E tá trabalhando direitinho, né, cara? Nos outros jogos o processor ficava mais de boa. Nesse aqui que ele usa um pouco mais, o clock fica mais acertado. Tá fazendo um bom gerenciamento de energia ali. Sim. Acho que o ponto é que realmente ele é capado. Tipo, não é uma 20-50 full, mas ele ainda é melhor que uma 16-50. Então, acho que o posicionamento desse note é o seguinte. Ao invés de comprar um note com uma 16-50, compre uma 20-50. Nitro veio, acho que veio pra pegar esse gap. Pô, beleza. Então, temos aqui uma 20-50 pra enterrarmos, então, as 16-50. Porque, galera, vamos lembrar que 16-50 tá desde 2019 no mercado. Já fazem cinco anos, né, que a 16-50 tá no mercado. A 20-50 é muito melhor que a 16-50? Não, ela é um pouco melhor. Mas ela veio aí pra fazer essa substituição. Então, hoje, se eu fosse comprar um do zero, né, eu pegaria uma 20-50 ao invés de 16-50. Eu só acho que o preço justo pra esse nitro é abaixo de 4. Ele tem que ficar abaixo da 30-50. A 30-50. A 30-50 ainda é melhor. Mesmo a 30-50 é de 4 gigas, né. Mas se, pô, quando você for comprar, pesquisei aqui os preços e ele tá abaixo das 30-50, não consigo chegar na 30-50, vai nele em vez de um notebook de 16-50, então. Aí, se puder, vai, né, pras 30-50 ali. É interessante, hein? Bravo. E aí, Vap? Ah, já tá acabando a partida. Vou deixar a partida acabar, vai, pra ver qual a posição que você vai ficar. Não, tá bem aí? Ih, tá mal. Não vou, não vou, não vou, não vou te expor, não. Não vou te expor, não. E, ó, pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?